Olá, sejam bem-vindos novamente ao blog Aqui Tem Belden. E dando continuidade à anatomia de um cabo, hoje vamos falar sobre os condutores. Os condutores são responsáveis pela função principal, mover, produzir eletricidade, energia, sinais elétricos de um ponto a outro. O cabo está localizado no interior do cabo e as demais camadas o protegem. É feito de material metálico, como alumínio, cobre, entre outros, onde cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Você sabe qual o material mais condutivo do mundo? Muitos pensam que é o ouro, mas o melhor material é a prata, seguido do cobre, que é o material mais utilizado para a fabricação de cabos. E somente em terceiro lugar temos o ouro, seguido do alumínio. Além do material que é construído, um ponto bem importante é sua configuração. Os condutores podem ser sólidos ou flexíveis. Os condutores sólidos são feitos de uma peça única de metal, enquanto os condutores flexíveis em corda são feitos de vários filhos de metal. O cabo com condutores flexíveis tem maior facilidade de manuseio e simplifica a instalação. Se você não assistiu o primeiro vídeo, confira o link na descrição. Fique ligado nos próximos vídeos que vamos falar sobre os demais componentes. Não perca! Siga nossa página no LinkedIn, polerom-beldoembrasil e acompanhe as novidades.